Na última quarta-feira, 11 de outubro, o governador do Espírito Santo, Paulo Artung, esteve visitando a região e autorizando o processo licitatório para a construção de um asfalto que o prefeito de Irupi, Carlos Henrique Soar, que vai comentar para a gente, que é muito importante para a região, né prefeito? Sim, é muito importante porque, principalmente para o município de Irupi, que eu vou falar em nome do município de Irupi, porque 10 quilômetros dessa estrada pertence ao município de Irupi e hoje, por coincidência, Waldir, a gente estava conversando com o governador e demos uma paradinha, não sei se você viu no trajeto, estávamos mostrando para ele a área em que nós vamos construir a represa, né, que é aquele sonho que o governador sempre teve de construir a caixa d'água no Caparaó. para que nós pudéssemos ter reserva hídrica para o sul do estado, né, e ele ficou muito entusiasmado, gostou muito do local e, com certeza, a obra já está, o projeto já está licitado e nós estamos concluindo o processo de desapropriação daquela área para nós construirmos essa represa que vai ficar bem à margem da rodovia. Inclusive, essa questão hídrica é uma preocupação de Irupi para o futuro, né prefeito? Exatamente, nós acabamos de passar aqui sobre o rio de Pedra Roxa e vimos que está com pouquíssima água, né, e nós temos que trabalhar essa questão de manter a água, né, aqui em cima para que depois nós possamos ter reserva para tempos ruins lá para baixo. Como é que o senhor viu essa questão do governador já anunciar o processo licitatório e dizer, olha, o dinheiro já está em caixa para pagar, significa que a obra realmente vai sair? Exatamente, isso aí é uma característica do governador Paulo Artung, né, planejamento, ele é uma pessoa que sabe governar, que tem estratégia de gestão e isso é muito importante, muito bom a gente saber, receber uma notícia dessa, saber que a obra realmente, agora de fato, nós vamos ter essa obra tão sonhada aqui na nossa região.